E segue até o dia 30 de junho, na Pinacoteca da Fevale, a exposição Palavras, do artista visual Elcio Rossini. Elcio Rossini traz em sua exposição Palavras um trabalho inusitado. A sensação de inquietação toma conta do espectador com os vídeos que mostram performances e registros fotográficos do artista. Lembrando então que a exposição segue até o dia 30. A Pinacoteca da Fevale recebe visitantes de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 10h30 da noite e aos sábados até às 5h da tarde.